E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente nessa segunda-feira de novembro pra trazer mais uma notícia sobre o IPVA da pessoa com deficiência e agora uma boa notícia, né? Pelo menos eu acho que é uma boa notícia. Liberou geral em todos os sistemas, deferido agora. Quer saber um pouco mais? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e acompanha esse vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja maravilhosamente bem. E vamos pra notícia aqui, sem enrolação, sem vídeo muito longo, vamos ser direto e claro. Você sabe que no IPVA do estado de São Paulo aqui tava uma zona, né? Todo mundo perdeu, depois todo mundo ficou suspenso, tem a gente que tava deferido, tem a gente que tava suspensa. Depois o estado defez um decreto aí, que aceitava os laudos de 2020 e 2021 pra deferir seu IPVA-PCD. Ok, até então entendi o que tava dizendo essa criteria da Fazenda, o relógio aqui trazendo o aviso. Só que o que que acontece? É, você entrava lá na consulta do IPVA e alguns status aparecia deferido. Só que quando você ia lá no CVEI, você lembra que você fez um pedido de recadastramento que a secretaria tá fazendo? O estado de São Paulo pediu, obrigou todo mundo fazer? Quando você entrava lá, aparecia aquele campo aguardando análise fiscal. Isso deixava uma puguinha atrás da orelha das pessoas. Por quê? Muita gente começou a acreditar que, ah, tudo bem, o estado baseado nos laudos antigos me deu o status de deferido. Só que eu fiz um novo pedido. E se eles analisarem esse novo pedido e me negar? O que que acontece? Muita gente até sugeriu, falou, não Nelson, eu acho que a gente tem que excluir aquele pedido lá. E eu disse, não mexa. Não mexa, porque até então a lei, nenhuma lei que foi criada dizendo que não precisava mais, que não deveria ter feito, deixa quieto lá. E não deu outra. Essa semana aqui, né, hoje eu tô gravando esse vídeo, mas aconteceu aqui na sexta-feira e pro final de semana foi acontecendo, das pessoas perceberem que seu status lá no CVEI mudou de aguardando análise fiscal para deferido. E até então, nesse momento que eu estou sabendo, todo mundo recebeu deferido. Independente se a pessoa antes tinha perdido isenção de IPVA por causa de câmbio, todo mundo, tá todo mundo deferido. Existe sim um tipo de pessoa que não tá deferido, que ainda vai tá aguardando análise fiscal, que é quem adquiriu o carro esse ano, tá? Quem adquiriu o carro esse ano e tá fazendo o seu primeiro pedido de isenção de IPVA, para esse carro pelo menos, né? Essa pessoa vai precisar fazer um novo laudo, vai precisar passar por uma nova perícia, que até então a gente desconhece qual seja essa nova perícia. Mas ela precisa fazer um novo pedido. Porque os que estão se transformando em deferido são aquelas pessoas que já tinham no passado. A Secretaria da Fazenda basicamente tá pegando o que tava lá atrás e colocando agora. Tá meio que desfazendo o que ela fez, a cagada que ela fez nesse período todo. A pessoa tem deferido lá atrás, tá deferido e tal e acabou. Quem pediu agora o carro, né? Quem comprou o carro agora, precisa fazer esse novo pedido. Só que a dúvida é... Como? Que laudo que eu apresento? E mesc? Laudo novo? Laudo que quer saber se eu faço sexo ou não? Se eu limpo a bunda ou não? Laudo do Detran? Essa daí é a grande confusão que a gente precisa responder agora. Mas a boa notícia dessa segunda-feira é... Se você entrar agora lá no CVEI pra consultar o seu pedido de recadastramento, vai ter informação que ele está deferido. Então a Secretaria da Fazenda liberou geral para todo mundo que já tinha veículos dos anos passados, né? No 2021, 2020. Pra todo mundo está sendo deferido a isenção de IPVA. Porque talvez tenha percebido com essa mudança de governo que fez uma grande cagada. O Dória fez uma grande cagada. O Dória foi um campeão colecionador de cagadas, né? Nunca antes na história o governo fez tanta cagada quanto o Dória fez aí com a pessoa com deficiência, né? Tirou IPVA, aumentou ICMS, tirou direito. Ixi, um monte de coisa. Mas águas passadas. Vamos pensar no agora. No agora a situação é essa. Todo mundo que tinha pedido está deferido. Entra lá no CVEI e dá uma olhadinha lá que você vai conferir lá no CVEI. Vai estar deferido o seu pedido de IPVA, né? O seu pedido de recadastramento. Estava faltando isso. Porque tinha deferido no outro sistema lá quando você consultava o IPVA. Quando você ia lá no CVEI pedido, guardando análise fiscal. Pelo menos essa dúvida, esse medo que existia foi solucionado. Não temas mais. Está deferido lá também. Pra quem não está deferido. É, é Secretaria do Estado de São Paulo. Pode ser que aconteça erro? Pode. Eu tenho quase certeza que vai aparecer os erros pra mim no caminho. E também tem o caso das pessoas que compraram carro recentemente. Que essas não vão estar deferido. Porque ela precisa apresentar daí sim um novo laudo. Porque não existia laudo no passado. Que é o que está dando base pra esse novo deferimento. Vídeo rápido, tá? Aqui não tem enrolação. Aqui não tem 40, 50, 60 minutos de encheção de linguiça. O vídeo é claro, preciso. E eu passo informação que você quer saber rapidinho, né? Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto. E tchau!